Eu não vou sofrer de amor Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Dei a volta na fogueira só pra te encontrar Brasa queima, pele esquenta, então deixa queimar Incendiando minha mente de um jeito indecente Eu me derreto toda só de ver você passar É auto-sabotagem me prender a tua miragem Não sei quando você volta, então eu quero aproveitar Te escrever uma carta e esconder dentro de um livro Eu vou voltar pra casa e você ler quando acordar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Botei mais lenha na fogueira só pra te esquentar A brasa queima, a chama chama quem tá pra chegar Incendiando a minha cama de um jeito inconsequente A minha alma se derrama pra você gozar O nosso fogo é feito a lava de um vulcão por dentro Que a qualquer momento entra em ebulição Em cada encontro a explosão de um novo sentimento O nosso beijo é o que faltava pro mero opção A pele esquenta, a carne treme é quando para o tempo E o terremoto violento é a nossa salvação A sua boca é o epicentro e a sua voz Quando me chamam de tsunami que me deixa sem respiração Então deixa queimar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Eu não vou sofrer de amor Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Seja onde e como for Seja onde e como for Quando fecho os olhos é pra te encontrar Então deixa queimar Dei a volta na fogueira só pra te encontrar A brasa queima chama chama quem tá pra chegar Você sabe muito e é só você passar Pro nosso sentimento não tem hora nem lugar Então deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Eu fecho os olhos pra te ver chegar Então deixa queimar Então deixa queimar